Música Bonjour, estamos no Cartier Latin, próximos ao Panteão de Paris. A grade decorada com fotos antigas conta a história de uma família de cientistas que ganhou cinco prêmios Nobel. Marie Curie, Pierre Curie, Irene Curie e Frédéric Julio Curie estudaram a radioatividade e contribuíram para a revolução científica na virada do século XIX. Suas descobertas deram base às disciplinas que estudam o átomo e abriram caminho para inúmeras aplicações médicas da radioatividade. Bem-vindos ao canal Paris do meu jeito. Vamos explorar o Museu Curie, instalado no antigo Instituto do Rádio de Paris, construído em 1914 para estudar a radiação e a sua aplicação médica. As fotos revelam a intimidade do casal Curie, em família e também na Escola Superior de Física e Química Industriais da cidade de Paris. O galpão da descoberta, onde Marie e Pierre descobriram os elementos químicos rádio e polônio em 1898, ficava aqui perto. Maria Salomé Slodowska nasceu em Varsóvia, Polônia e estudou Física e Química em Paris. Naturalizou-se francesa pelo casamento com o físico Pierre Curie em 1895 e mudou seu nome para Marie Curie. O casal teve duas filhas, Irene e Eva. Em 1902, já na pesquisa, Marie Curie calculou o peso atômico do rádio com a ajuda de Pierre, concluindo que o elemento químico era muito mais radioativo que a mesma massa de urânio. Os resultados do estudo, apresentados à Academia de Ciências, ampliaram o conhecimento científico em relação à descoberta de 1896 do fenômeno da radioatividade em sais de urânio, pelo físico francês Henri Becquerel. No ano seguinte, em 1903, o casal Curie recebeu o Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos sobre a radioatividade natural, espontânea. O termo radioatividade foi cunhado por Marie Curie em sua Teoria da Radioatividade. Marie e Pierre partilharam o Nobel com Henri Becquerel. Em 1911, Marie Curie ganha o segundo Nobel, desta vez Nobel de Química, pelo avanço de suas pesquisas sobre o rádio e o polônio. Foi a primeira mulher a receber o Nobel e a única a acumular dois prêmios em domínios científicos diferentes. Irene, filha do casal Curie, e o marido, Frédéric Juliot Curie, ambos físicos e químicos, receberam o Nobel de Química em 1935, pela descoberta da radioatividade artificial induzida. O antigo Instituto do Rádio de Paris, onde está instalado o Museu Curie, foi o terceiro e último laboratório de Marie Curie. Foi aqui também que a filha Irene realizou pesquisas com o marido. Os portrés e representações simbólicas do átomo, pintados pelo artista de rua C215 Christian Guimi, e fixados nas janelas, retratam os integrantes da célebre família de pesquisadores que se tornou conhecida mundialmente. O Museu Curie, criado oficialmente em 1994, fica no térreo do chamado Pavilhão Curie. Originalmente, havia dois laboratórios separados por um jardim. Um dos laboratórios, especializado em física e química, era dirigido por Marie Curie e outro, com foco em biologia e medicina, ficava sob o comando do médico e biólogo francês Claudius Regot. O espaço de exposição permanente, que logo acessaremos, traça as grandes etapas da história da radioatividade e o uso das radiações no tratamento do câncer, informa o Museu Curie, uma das fontes do nosso vídeo. Restaurado em 2012, graças ao legado de Eve Curie, filha mais nova do casal e morta em 2007, o museu reabriu dois anos após renovação, com um novo percurso museográfico. O Museu Curie é dividido em quatro temáticas, a família Curie, detentora de cinco prêmios Nobel, o rádio, entre o mito e a realidade, o laboratório Curie, entre a física e a química, e a fundação Curie, para o tratamento do câncer. Mais que um ponto turístico, o Museu Curie guarda o legado de Marie Curie, uma mulher excepcional, à frente do seu tempo, que enfrentou desafios numa sociedade machista, também nas ciências. A placa informa que foi aqui no laboratório, dirigido por Marie Curie, que Irene Curie e Frédéric Juliot Curie descobriram a radioatividade artificial, o que rendeu ao casal o Nobel de Química. Estamos dentro do museu. Marie Curie, a primeira diretora do laboratório Curie, do Instituto do Rádio de Paris, chegou na cidade em 1891 para estudar ciências. Pierre era professor e, nessa época, já investigava a simetria em fenômenos físicos e o magnetismo. O museu lembra que foi Marie Curie quem chamou a emissão espontânea de radiação de radioatividade. Foi ela também que estabeleceu a natureza atômica do fenômeno e a procurou em outros elementos químicos. Sua hipótese em torno da existência de um elemento desconhecido, mais radioativo que o urânio, estava certa e foi comprovada com a descoberta do polônio e do rádio. Pierre alertou para as aplicações médicas da radiação em 1901. Marie separou e mediu o peso atômico do rádio em 1902. Pierre mediu o calor emitido pelo rádio em 1903. Três anos após o Nobel, Pierre Curie morreu em 1906 em um acidente de trânsito com 46 anos. No mesmo ano, Marie Curie deu palestra na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher professora na Universidade de Paris. Durante a Primeira Guerra, Marie Curie organizou estações móveis de radiologia e treinamento de enfermeiros. Irene foi enfermeira de radiologia da Cruz Vermelha nessa época. As pesquisas de Irene Curie e Frédéric Julio Curie atingiram o auge nos anos 1930, quando passaram a estudar o núcleo atômico. Em 1934, descobriram a radioatividade artificial, abrindo caminho para o uso de indicadores de radiação em biologia e medicina. Frédéric e Irene se casaram em 1926 e tiveram dois filhos. Frédéric trabalhou na fissão do urânio e nas relações em cadeia. Em 1939, ele e outros pesquisadores registraram patentes sobre o uso da energia atômica. Frédéric participou na criação da CEA, Comissão de Energia Atômica, no governo Charles de Gaulle. Ele e Irene chegaram a integrar o autocomissariado. Em 1948, a primeira pilha atômica francesa Zoe foi posta em funcionamento. Irene morreu em 1956, aos 58 anos de leucemia. Frédéric, que a substituiu como diretor do laboratório Curie do Instituto do Rádio de Paris, morreu em 1958, também com 58 anos. Os painéis publicitários e objetos de época expostos no Museu Curie têm uma explicação. No início do século XX, as propriedades do elemento químico rádio eram percebidas pelo público como extraordinárias, até mágicas. Produtos de saúde, cremes antirrugas, águas minerais à base de rádio. Nesse momento, a descoberta do casal Curie cristalizava esperanças e sonhos. A febre popular, explica o Museu Curie, deveu-se em parte à luminescência azul esverdeada do rádio e às perspectivas que oferecia para o tratamento do câncer. Na década de 1930, o laboratório Curie, dirigido por Marie Curie, era o centro de pesquisa de renome internacional especializado no estudo da radioatividade, uma ciência na fronteira da física e da química. Nas vitrines a seguir, são apresentados instrumentos restaurados do chamado método Curie, para a medição de radioatividade desenvolvido por Pierre e Marie em 1898. Daqui, temos acesso também ao laboratório de química e ao escritório ocupado por Marie Curie. Oportunidade para descobrirmos alguns de seus arquivos originais, como anotações, relatórios e documentos com a sua assinatura. Outros originais, como os cadernos de anotações de Marie Curie, são guardados em caixas forradas de chumbo, na BNF, a Biblioteca Nacional da França, devido à exposição, durante o manuseio, a materiais radioativos. O escritório de Marie Curie forma, com seu laboratório pessoal de química, o coração histórico do Museu Curie. A pesquisadora, que dirigiu o Instituto do Rádio de Paris, de 1914 a 1934, passou os últimos 20 anos da sua vida trabalhando aqui. A sala iluminada, com móveis de madeira e janelas altas, dão para o pequeno jardim, criado por Marie Curie, e que conheceremos daqui a pouco. Sobre a mesa de carvalho, objetos utilizados pelos diretores que a sucederam, André de Bierno, de 1934 a 1946, Irene Curie, de 1946 a 1956, e Frédéric Julliot Curie, de 1956 a 1958. O primeiro diretor do Instituto, após a morte de Frédéric, decidiu não ocupar a sala. O local foi preservado graças à ação da família e da então recém-criada associação Curie e Julliot Curie. A biblioteca contém obras de referência científica, teses e publicações de pesquisadores de laboratório. Sessão dedicada ao serviço de medidas O Museu Curie explica que os instrumentos de medição de radioatividade utilizados nos laboratórios eram controlados e calibrados pelo serviço de medidas. Os serviços eram faturados e permitiram aumentar as receitas do laboratório Curie e financiar bolsas de teses ou equipamentos. A equipe era predominantemente feminina e parcialmente remunerada pelas receitas. Cada amostra medida resultava no estabelecimento de um certificado numerado assinado por Marie Curie. Em 30 anos de atividade, esse serviço emitiu cerca de 10 mil certificados na França e no estrangeiro, uma medição total de 130 gramas de rádio. Nos dirigimos agora para o Laboratório Pessoal de Química de Marie Curie. O espaço é interligado ao escritório que vimos há pouco. O pequeno laboratório, onde foram realizados experimentos entre 1915 e 1934, foi descontaminado e reconstituído em 1981, graças a uma doação feita pela Liga do Câncer na França. Marie Curie fez esforços incansáveis para obter materiais radioativos raros, como o rádio e o polônio, utilizados em suas pesquisas. Neste laboratório, Irene e Frederic também passaram horas, tanto como auxiliares de Marie Curie, quanto diretores do Instituto do Rádio de Paris. Alguns dispositivos e elementos de vidro da época foram preservados, incluindo um jaleco preto, que ao que tudo indica, pertenceu a Marie Curie. Os jalecos, como usam os laboratórios até hoje, são tradicionalmente brancos, porém, no antigo Instituto do Rádio, a única pessoa a se desviar da regra era a sua diretora, a viúva de Pierre Curie. De volta à sala central do museu, Hora de compartilhar a história de uma jornada épica de Marie Curie nos Estados Unidos. Em 1921, em meio a uma maratona de palestras, encontros e eventos públicos, Marie Curie ganhou um grama de rádio no valor de 100 mil dólares. O presente, obtido graças a doações feitas por mulheres americanas, foi entregue pelo presidente Warren Warding, na Casa Branca. Marie Curie, por meio do documento autografado, denominado Testamento do Rádio, deixou em 1934 o grama de rádio à Sorbonne, com a condição de que a sua filha Irene pudesse utilizá-lo durante toda a vida. O grama foi utilizado para diversas pesquisas no laboratório Curie e também para o tratamento na Fundação Curie. Marie Curie fez uma segunda viagem aos Estados Unidos em 1929. O presidente Hoover deu-lhe então um segundo grama de rádio, que ela decidiu doar à Universidade de Varsóvia. Um ano antes da primeira viagem de Marie Curie aos Estados Unidos, nascia em 1920 a Fundação Curie, patrocinada pelo Instituto do Rádio, Instituto Pasteur e apoio financeiro de Henri de Rothschild. A ideia era financiar atividades de pesquisa e permitir que aplicações médicas fossem oferecidas aos pacientes em melhores condições. O museu destaca o papel do médico francês Claudius Regault no desenvolvimento de tratamentos inovadores, combinando cirurgia e radioterapia no tratamento do câncer. Saímos do museu e vamos agora para o jardim criado em 1912, por Marie Curie durante as primeiras obras dos edifícios do Instituto do Rádio de Paris. O jardim, com as árvores mais novas selecionadas por Marie Curie, dá para a janela onde ficava o seu escritório. Em meio ao jardim de estilo inglês selvagem, que ganhou o nome da cientista em 2017, por ocasião da comemoração do centésimo quinquagésimo aniversário de nascimento, bustos de Marie e Pierre Curie encomendados por Irene nos anos 1950 a uma artista plástica polonesa. Estamos chegando ao fim do nosso passeio com informação, mas antes um giro pelo complexo de prédios que cercam o Museu Curie e três paradas rápidas a endereços ligados a Marie Curie. Há poucos passos do Instituto do Rádio de Paris, transformado em um dos principais centros de pesquisa em radioatividade por Marie Curie, seguimos para o Panteão de Paris. Os restos mortais de Marie e Pierre Curie entraram no Panteão em 1995. Marie Curie morreu de leucemia em 4 de julho de 1934, com 66 anos. Doença aparentemente causada pelas múltiplas exposições da cientista à radiação. Originalmente, foi enterrada no cemitério de Sô, próximo a Paris, ao lado do marido. 60 anos depois, em homenagem às suas realizações, o casal é transferido para o Panteão. Os restos mortais foram lacrados com um forro de chumbo por conta do longo período de exposição à radioatividade. Desde 1995, é uma das criptas mais visitadas no Panteão. A filha Irene, de Marie e Pierre Curie, e o genro Frédéric Juliot Curie, estão enterrados em Sô. Irene também morreu de leucemia. Estamos na Ilha de Saint-Louis, uma das ilhas que formam o coração de Paris. Marie Curie viveu seus últimos dias nesse prédio do século XVII. No número 36 da Quai de Betume, a placa informa, Marie Curie morou nesse imóvel de 1912 a 1934. Nos despedimos em frente ao campus Pierre e Marie Curie da Sorbonne, no quinto arrondissimã. O legado Curie continua vivo. Consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informações e fotos no arroba Paris do meu jeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!